E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enders, meu nome é Raven, e hoje em Metal Gear Solid V The Phantom Pain, nós vamos assaltar o vilarejo de WeAllow. Um barulho vindo daqui, esse cara tem uma skill, uma habilidade, não sei qual, eu achei que a gente identificava qual, tem um barulho aqui, é meu cavalo, para de fazer barulho cavalo, você me atrapalha. Pessoal, eu joguei praticamente toda aquela fase do Ground Zeroes, aquela série de vídeos que eu fiz, sem ter prestado atenção que tinha esse recurso de visão noturna. Apesar de que lá é mais fácil do que aqui, pelo menos, mais fácil do que as primeiras vezes que a gente joga esse jogo aqui, porque lá eu acho que o nosso uniforme é mais silencioso, E além disso, como lá está chovendo e coisa e tal, ele reduz a distância de percepção dos soldados, por causa do barulho da chuva. Apesar de que uma coisa naquele jogo, no Ground Zeroes, eu achei que ficou mais difícil do que nesse jogo aqui. Ali tem uma coisa diferente, não, é só luz, eu achei que fosse um carinha. O que eu acho que lá ficou mais difícil, é que aqui, se eu fazer barulho, e um carinha passar um rádio dizendo que vai investigar o barulho, e eu não acreditei nesse cara, os carinhas, o resto dos carinhas não entram em alerta. No Ground Zeroes, eu vi que eles colocaram isso, que os carinhas entram em alerta, se um deles não responder falando que está tudo bem. Bom, eu acho que aqui, onde a gente está, o primeiro, tem que ser aquele cara ali. Acho que eu tinha visto um ali. Então, vamos mudar aqui para esse Paint vazio. Que é outra coisa também, que eu joguei o Ground Zeroes todo sem perceber que tinha, que a gente pode jogar para chamar a atenção do carinha. Olha lá. Ele vai investigar aquilo ali. Eu posso chamá-lo para cá, sim. Apesar de que eu acho que isso aqui não seria exatamente um bom lugar, não. Vai continuar vindo. Nesse aqui, o nosso coisa de visão noturna tem bateria. No Ground Zeroes não tinha. O Ground Zeroes era só uma amostra, né? Então, isso é o tipo de coisa que eles não estavam pensando na época. Agora, como esse aqui é um jogo completo, eles tinham que pensar em mecânicas para ir dificultando um pouco mais o nosso gameplay, como colocar a bateria no nosso coisa de visão noturna. Colocar uma limitação na nossa arma de tranquilizante, que nesse jogo aqui, na nossa arma de tranquilizante, tem limite de silenciador. No Ground Zeroes, a nossa arma de tranquilizante não tinha silenciador, ela já era silenciosa por si mesma. Agora, nesse aqui, na nossa arma de tranquilizante, ele tem silenciador que gasta e quando acaba, ela faz barulho como qualquer outra arma. Olha lá. Ele passou um rádio que está vindo investigar. Eu vou fazer aqui aquele som com a nossa mão, para ver se ele dá a volta aqui, de preferência pelo lado direito. Se ele vier por aquela porta ali, vai ser um pouquinho mais complicado. E parece que é o que ele vai fazer. Mas eu acho que eu consigo pegá-lo. Não, eu apertei o botão de pegar muito cedo. Muito cedo. O mapa foi update. Que droga. Eles foram alertados à minha presença, eles sabem onde eu estou. Vamos pegar esse carinha, tentar sair daqui e nos esconder. Ah, não. Eu apertei o botão esquerdo do mouse muito cedo, muito rápido. Esse cara aqui, eu cheguei a analisar, não tem nenhuma skill que eu quero, só que eu quero que ele não seja um incômodo para mim no futuro. Então, eu vou me livrar dele, usando aqui essa função de E, que é um balão, que a gente coloca no carinha. que ele sai voando, e aí eles resgatam esse carinha através de avião. Nesse jogo aqui, nós estamos tentando reconstruir o nosso exército, que foi destruído no primeiro jogo. No primeiro jogo, no Ground Zeroes. e aí nós estamos tentando reconstruir o nosso exército e nós sequestramos soldados e aí o Kazuhira Miller tenta convencê-los a se juntar a nós. Tem um cara ali, eu só estou vendo um. Ah, ele tem mais um, ó. Consegui mapear o outro. Acho que é o E, não é? Isso, quando a gente está deitado, a gente pode apertar esse E para a gente ficar menos visível. Vamos tentar chamar a atenção dele para lá, ó. E é desse aqui para cá, ó. Ele virou? Virou. Opa, vamos voltar para a grama. Isso, beleza. Eu sou invisível, cara. Você não está me vendo, não. Mas eu preciso começar a agir. Vamos jogar aqui um descoisa. Eu acho que esse aqui vai nos ver se eu não fizer alguma coisa. Vamos imobilizá-lo. Vamos analisá-lo. Vamos analisá-lo. Vamos tirá-lo daqui. Do meio. Beleza. Eu ainda não consegui reparar se eles... Se o cara falar que vai investigar e não passa o rádio de volta, alerta os outros guardas. Ele não alertava antes. Mas já tem alguns dias que eu não jogo isso aqui. Eles estão sempre fazendo patches. Eu queria poder agarrar os caras no chão sem ter que acordá-los. agarrar eles no chão. Dar uma acordada aqui. Fazer umas... Perguntas. Ah, não te contam nada. E vaza daqui. Esse negócio de mandá-los para o espaço certamente que torna o jogo um pouquinho mais fácil. Got'em. Anyone else? Aquela hora, eu devia ter testado as minhas botas e ter tentado pegar ele na porta ao invés de esperá-lo virar ali. Quebrar essa porta aqui. Vamos desligar isso aqui que isso aqui atrapalha me atrapalha a enxergar em certos momentos. Não tem ninguém ali. Tem um cara ali. Tem um outro ali, ó. Ó a caixa, pessoal. Que a gente pode usar para se esconder. Vamos tentar pegar aquele ali com a caixa. Cadê ele? O carinha que estava aqui foi embora e eu... Quando eu apertei o 4 não era para ele ter usado a caixa. Era para ele ter usado a visão noturna para eu poder registrar o carinha. Opa, ele está aqui. Análise complete. Tá. Vamos vestir a caixa. Tá. Não, sou só uma caixa normal aqui no meio do deserto. Caixa normal. Isso, uma caixinha de boa. Surpresa. Um especialista. Isso quer dizer um cara que tem uma skill. E você some daqui. Vamos vestir a caixa porque às vezes quando eu faço essa extração algum dos guardas pode escutar e vir checar. só que acho que cada vez que eu ataco um cara de dentro da caixa eu gasto uma dessas caixas. Opa, ali tem um carinha. eu quero passar para o lado de lá eu tenho uma estratégia para a gente conseguir um pouco de vantagem aqui Vamos pegar esse carinha aqui ali o gerador de energia deles um especialista tem algum carro passando aqui vamos soltar esse cara aqui no balão aquele ali certamente vai vir e vai vir para cá ele está vindo investigar vamos tentar sair daqui porque ali eu estou muito exposto se eu nocauteasse um ali o outro poderia ver aqui eu achei que aqui eu podia usar o braço para chamar a atenção dele mas não posso não opa para eu jogar a pente aqui eu também saio da caixa então quando eu estou na caixa minha única alternativa é continuar na caixa e atacá-los daqui de dentro uma das missões secundárias é extrair aquele cara ali o motorista de caminhão aqui o gerador vamos sair da caixa desligar o gerador e esconder aqui quem está vindo para cá eu achei que ele mostrava daqui esse cara não esse cara que é o especialista é capaz de ser um cara que eu não mapeei ainda não é aquele ali ele não me vê quando eu estou mirando ver sim ixi agora eu vou precisar me distanciar um pouco né pegue o cara eu vou me distanciar mas eu vou levar um cara comigo é o cara que eu já peguei eu quero então eu passar isso aqui sem nenhum alerta de inimigo já era eles vão verificar o último ponto conhecido aqui no mapa eu consigo identificar meu último ponto conhecido a última posição vamos colocar esse cara aqui ele não tem nada de interessante não mas a gente vai extrair todo mundo que eu puder para evitar que eles acordem depois diamantes e amiguinhos eles vão usar um ataque de morteiro vamos entrar numa tendo uma porta aqui assim a gente não fica tão exposto quem está tirando dessa vez não fui eu ah ele me viu que saco aquele cara ali está sendo um chato aqui ó aqui vem um aí aí você vai vir por aqui ó lá viram ele não me vê quando eu estou dentro de uma caixa porque é normal uma caixa de papelão no meio do do deserto do afeganistão como que eu vou atrair a atenção dele sem eu devia ter feito isso quando ele estava aqui tirado a caixa encostado nessa parede e usado meu braço que ele teria dado a volta na parede eu teria pegado ele no cantinho opa ele está agachado de costas ele vai levantar vamos tirar essa caixa usar esse pente aqui vamos antes que ele aí que droga ele está correndo que saco bom pessoal performance ruim da minha parte vídeo longo eu vou precisar cortar e no próximo episódio então a gente termina com a limpeza dessa cidade aqui e vamos ver se nos próximos vídeos nas próximas cidades eu consigo fazer esse trabalho mais rápido e de maneira mais eficiente vamos manter as esperanças aí então pessoal muito obrigado por assistirem por favor dê um gostei adicione seus ouvintes se inscreva no canal compartilhe nas redes sociais e comente se gostaram se não gostaram se não gostaram se não gostaram se não gostaram e muito eu já falei muito obrigado valeu demais até mais tchau tenha uma boa vida e fiquem com os últimos vídeos do canal em primeiro no segundo episódio de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain somos perseguidos pelo Ghost Rider ou Tocha Humana montado num Pegasus Unicórnio flamejante em segundo eu e a Dina guerreamos com bolas de neve em Frozen Free Fall Snowball Fight em terceiro no terceiro episódio de Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain nós precisamos de dinheiro para o nosso exército e diamantes caem muito bem por último X Minutos de Ballistic Overkill um FPS competitivo com servidores hospedados pelos jogadores cheio de maceteiros e lags gráficos de conexão Música 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 Música